Hora de falar dos benefícios da auriculoterapia e pra quem ainda não ouviu falar ou não tem conhecimento de como é que funciona a auriculoterapia, hoje a Rô vai nos tirar todas as dúvidas, não é, Rô? Então, boa tarde. Na semana passada nós fizemos uma enquete aqui, não é? Se o pessoal tivesse alguma dúvida, então muitos perguntaram informações de realmente como a técnica funciona. E aí eu trouxe então um aparelhado que não é nada complicado, não é? Sim. E vou mostrar de uma forma mais lúdica, assim, como realmente funciona. Lembrando que quando o paciente nos procura por uma queixa, principalmente no primeiro momento, perdão, a gente faz realmente uma investigação, a anamnese que é fundamental em todo o tratamento, né? Porque é lá que a gente vai captar qual é a sintomatologia, qual é a queixa, né? Pra ter os pontos realmente fundamentais que vão dar resultado, ok? Então, depois dessa anamnese, dessa entrevista, que eu costumo dizer que realmente é um tempo maior, né? Porque a medicina, ela trabalha, a medicina chinesa, ela trabalha não só com os pontos específicos, mas a relação deles com as emoções, né? Então tem uma série, é um campo vasto pra se investigar, né? Claro. E aí, então, como é que é o procedimento, né? A primeira coisa que a gente faz é a sepsia da orelha, né? Do pavilhão auricular, tá? Então a gente pega o algodãozinho... Tudo em dolor, né? Tudo em dolor. Então a gente embebe, então, o algodão em álcool, né? E aí a gente vai passar a fazer uma sepsia da orelha pela nossa oleosidade, por algum creme e por que isso, né? Pra melhor fixação, então, no micropore com as sementes, né? Que vão ficar com a pessoa, né? Até o máximo de cinco dias, ok? Então, feita toda essa sepsia, né? Aí eu já vou saber qual é, então, a queixa, a sintomatologia da pessoa, né? E aí, então, eu vou apalpar pra ter essa confirmação daquilo que eu ouvi, da queixa que o paciente estava trazendo. Então, vamos supor, tá? Se ele tá com algum problema na coluna, você pode ver que aqui nós temos, né? Vai depender, aqui nós temos a parte que trata cervical, depois a região toráxica, a região lombar e o cóccix, né? Então, vamos supor, tá com problema na cervical. Essa região aqui, eu vou, então, com este apalpador, tá? Que pode ver, ele é boleado na ponta, né? Então, não machuca, tá? Eu vou, nesta região aqui, eu vou apalpar, colocar uma pressão em cima. E, realmente, no ponto que tiver algum problema, a pessoa vai referir dor, ok? Então, ali eu já sei que tem que ser feito, tem que ser colocada uma sementinha, né? Pra ficar com esse estímulo. Aí, então, isso aqui são sementes, gente. Aqui nós temos semente de mostarda, que é antialérgico, né? Aí temos o micropore. Então, qualquer pessoa pode colocar. Qualquer pessoa pode colocar. A gente costuma não trabalhar com gestante no primeiro trimestre, né? Até pra não, tipo assim, dar alguma intercorrência, estimular algo, né? Que possa vir a ter algum problema na gestação. Bom, então, aí a gente tira. Aqui nós temos, então. Um, não é? Retirado. E aí, então, eu coloco na região onde eu tinha o pautado, né? E que o paciente referiu dor. E aí, então, vai ficar assim. E o paciente vai ficar, então, com isso por cinco dias. Após esse período, nós vamos dar uma folga de mais dois dias ainda. E o paciente retorna pra gente fazer, então, uma avaliação. Pra ver o que que diminuiu, como é que ficou a situação, se melhorou, não é? Semana que vem tem mais. E claro, que se você quiser saber um pouco mais, entre no Insta, fale com a Rô, se informe. Porque a gente, se a gente pode resolver muitas coisas, sem precisar apelar pra medicações, pra procedimentos mais invasivos. De uma maneira natural e eficiente, né? É perfeito, né? Obrigada por hoje, viu? Tá, tá. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.